Música Mulheres se fazendo mitos. Esse é o tema da temporada 2020 do programa Lugar de Mulher. Durante o ano, estamos conversando com professoras, pesquisadoras e profissionais de várias áreas para explicar temas complexos e controvérsios, sobre os quais circunem informações incompletas ou equivocadas. No episódio de hoje, convidamos duas especialistas para falar sobre o tema reorientação sexual, popularmente conhecida como cura gay, porque afinal, lugar de mulher é em todo lugar, principalmente na ciência. A ciência não considera uma sexualidade uma doença. A Organização Mundial de Saúde, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Medicina e outros órgãos de saúde não consideram a homossexualidade uma doença, mas uma expressão da diversidade sexual humana. Esse questionamento de que se a homossexualidade é uma doença, parte de uma perspectiva heterossexista, que não questiona se a heterossexualidade é uma doença. Terapias de reorientação sexual são permitidas. Isso é um mito. Essas terapias não são permitidas. No Brasil, o órgão que regulamenta a atividade dos profissionais da psicologia é o Conselho Federal de Psicologia e as decisões do Conselho são tomadas com base nos conhecimentos científicos. Como a ciência não considera a homossexualidade uma doença, o Conselho Federal de Psicologia também não considera e, portanto, proíbe possíveis ofertas de cura ou tratamento. A travestilidade, a transexualidade não são doenças e nem precisam de tratamento, né? Isso eu já tenho que deixar bem claro. A homossexualidade, seja ela lésbicas, bissexuais, gays, também não é doença e não precisa de tratamento. Isso eu tô falando do ponto de vista da medicina, ou seja, foi em 1990, aliás, no Brasil tem mais de 30 anos. A lista do INAMPS já dizia que não era na década de 80. Na década de 90, a Organização Mundial de Saúde bateu o martelo e falou não, isso não é doença. Mas o que a gente não pode fazer dentro de uma clínica? Curar aquilo que não é doença. Há psicólogos que usam a religião para argumentar a favor da cura gay? Sim. Há psicólogos que são conhecidos como psicólogos cristãos que oferecem tratamento para os seus pacientes homossexuais e prometem cura. Isso não é aceito pelo Conselho Federal de Psicologia. Esses tratamentos são antiéticos, não têm comprovações científicas, violam os direitos humanos, são traumáticos, são ineficazes e, portanto, eles não são permitidos. O mito da cura gay, né, de que existe uma cura, ele tá fundamentado na crença de que nós, pessoas LGBTIs, né, e particularmente no que me toca de pessoas trans, são pessoas encaminosas, ou coisa doente, ou coisa criminal, né, coisa ilegal. Há três categorias que eu gosto de colocar. Antigamente era algum pacto com o demônio, ou era alguma coisa do demônio, a gente era alguma coisa de ruim, só podia ser coisa do capeta. E depois com a ideia de doença, que foi inclusive alimentado, né, pela própria ciência, que eu coloco entre aspas aqui da época, né, e também com a ideia de criminalidade. Não são apenas esses psicólogos que defendem esses tratamentos. No Congresso Nacional tem alguns parlamentares cristãos, a maioria deles evangélicos, que defendem essa oferta. Já foram apresentados à Câmara dos Deputados, à Câmara Federal, dois projetos visando suspender as resoluções do Conselho Federal de Psicologia, que proíbem tanto a oferta de tratamentos, quanto que psicólogos se pronunciem do de que a homossexualidade seja uma doença. Esses projetos foram arquivados, mas há todo um projeto de cura gay por parte de líderes evangélicos e de psicólogos cristãos. Ressalto a importância da manutenção da laicidade do Estado e de nós separarmos as esferas religiosa, política e profissional. Há uma busca voluntária por reversão. Sim, há uma busca voluntária por reversão. Assim como há uma oferta não solicitada por esses serviços. No que diz respeito a essa busca voluntária por reversão, nós devemos deixar claro algumas coisas. Primeiro, todos nós, em algum momento das nossas vidas, temos algum desconforto na área da sexualidade. Isso é muito comum. E o Conselho Federal de Psicologia não impede que profissionais acolham esses sofrimentos e trabalhem essas questões com as pessoas. Porém, o que é proibido é que, a partir de um ponto de vista equivocado a respeito da homossexualidade, que a concebe como doença, oferecer cura e tratamentos. Reversão é um nome bonitinho, né? De fato, que as pessoas que praticam esse tipo de coisa usam para cura gay. E é bom a gente dar esse nome. Eu até me sinto confortável em dar esse nome, porque não é só cura gay, é cura trans, é cura lésbica, é cura bi. Então, existe uma procura? Claro que existe. E por que existe? Porque resolveram transformar isso num fantasma, assim como o racismo, resolveram transformar a cor da pele das pessoas numa desgraça na vida delas. Hoje eu atendo pessoas trans, como psicóloga, então eu percebo quase que como uma regra nos nossos atendimentos. É uma grande não aceitação da família. Eu sinto isso como uma dor muito grande das pessoas que são expulsas pela família ou pela rejeição, ou por muita pancadaria mesmo, por muita violência física, além da violência psicológica, emocional. Então, eu sinto isso. É uma marca muito forte a rejeição que as famílias têm. O que tem que ser tratada, pensada, questionada, é a homofobia, a LGBTQI mais fobia. E como que isso é feito? Como que isso é tratado? Através da informação, através do conhecimento, através da ciência, dos conhecimentos científicos disponíveis, e através do respeito ao próximo e da empatia. E para concluir, eu queria, sempre é bom a gente recomendar uma leitura qualificada, né? Recomendar esse livrinho aqui. Tentativas de aniquilamento de subjetividades LGBTIs. Esse livro está disponível gratuitamente em PDF. É um livro elaborado pelo Conselho Federal de Psicologia, em conjunto com os conselhos regionais. A gente ajudou na construção desse livro, e muitas pessoas pelo Brasil inteiro, que vão falar dos traumas que elas sofreram com a tal da pura gay, de como isso foi doloroso para elas. Tem gente de todos os gêneros aqui, de todas as idades. Crenças também, credos. Então, acessem lá. Leiam um livro muito bonzinho de ler. Acho que vocês vão adorar entender muito mais esse assunto, que é um assunto muito importante.